Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimento da Semana, nessa semana sem nenhum movimento, a gente teve um momento semana passada, nessa semana muito mais focado ali na questão do follow-on da via, que tem o período de reserva até dia 12, até terça-feira. Então passamos direto ao que eu vejo com base, com mais contado, do portfólio, com base no fechamento de sexta-feira, dia 8 do 9. Então nesse momento que eu vejo do portfólio como mais contado, lembrando as análises aqui na descrição com o link direto, eu falo um pouco aqui, não vou me estender demais, mas é muito mais importante ver as análises completas com a explicação como um todo do porquê esses ativos. A gente tem tido aí uma histeria coletiva aí no mercado financeiro que tem deixado uma quantidade de ativos do portfólio numa posição ali bem interessante para início de posição ou melhoria de posição, aumento de posição com redução ali do preço médio. A gente começa com o Fleury, voltando para cá, o ativo com a fusão com a Hermia Pardini muito positiva, tem um horizonte contratado bem interessante, assim como Iguatemi, que é uma operação que sabe lidar com esse período de maior pressão no custo de carregamento da dívida, não tem ali, os resultados já estão em níveis do pré-pandemia, então bem positivo, vendas bem acima do pré-pandemia. A operação como um todo mais vinculada a nicho de alta renda, o que favorece bastante, dado a não perda de massa salarial naquela faixa de renda como em outras faixas. Minerva, com o movimento todo de compra de 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, expandindo agressivamente o posicionamento da América do Sul, se tornando disparado aí, deve se tornar, com o fechamento da operação, disparado aí o maior provedor ali, o maior exportador de carne bovina da América do Sul, já é a maior exportadora, mas deve se tornar com 10, 15 pontos percentuais acima do que tem hoje em dia, o que é bem positivo. A operação deve ter ganho de margem por sinergia, e por aí vai tudo explicado num BEM consideravelmente longo no canal. A MRV, com a melhoria e reestruturação do Minha Casa Minha Vida, a gente comentou inclusive na sexta-feira um aumento no orçamento de 41% para o capital destinado para Minha Casa Minha Vida no ano de 2024, que deve ser bem positivo para a operação. O operacional financeiro recuperando fortemente, conseguindo reduzir a queima de caixa, melhorando margens brutas, e por aí vai, está tudo explicado na análise. A LOG, com o movimento de reciclagem de ativos visando redução da alavancagem, tem sido bem sucedida no processo, ainda não afetando a operação financeira, porque como se sabe, entra-se o caixa, aí você tem a redução de dívida, aí sim você começa a ter a redução no custo daquele carregamento de dívida. Então o dinheiro que entrou em parte logo depois do vencimento do trimestre, eu acho que a gente já deve ter algum nível de resultado mais positivo no que tange funds from operations, FFO, e resultado líquido nesse terceiro trimestre de 2023. Via, com toda essa questão de o pessoal tentando falir a operação na base do gogó, de que vai falir, vai quebrar, como dito na análise do canal, que é a análise mais longa que a gente teve nesse trimestre de 20 minutos, estruturalmente eu não vejo esse risco todo, certo? A gente não tem compromisso financeiro até o ano que vem, a operação trabalhando ali para consolidar o crescimento feito, se tornar mais eficiente operacionalmente, e ainda assim o operacional da empresa entregando níveis bem casados ali com o varejo, isso com o avanço no market share, não estou provavelmente preocupado, a gente tem agora aqui da minha parte, o aumento, vai ter agora o aumento de 49% da posição através do follow on com o ganho daquele bônus de subscrição, zero preocupado com o médio e longo prazo da operação, acho que vai ser um andamento bem positivo de evolução contínua. Guararapes, muito afetada pelo receio como um todo, com o mercado, desespero e por aí vai, a parte da financeira Midway afetando negativamente a operação, mas não propriamente algo que justifica a precificação, precificação essa que está abaixo do momento mais grave da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, e a operação entregando uma operação muito casada com o que entregava em 2019, então não vejo qualquer sentido. Edux, parte de, muito afetada pelo setor educacional como um todo, a gente vê esse efeito em Edux, se é cruzeiro do seu educacional, Cognei e por aí vai, a Edux entregando um resultado consistentemente muito positivo, com baixa alavancagem, não vejo qualquer sentido na precificação. A XP deve se aproveitar, a XP Investimentos, XP Corp, Inc, desculpa, deve se aproveitar da melhoria na sensação de risco, que claramente não é o que está acontecendo nesse momento ainda, mas à medida que a gente vai tendo redução nos juros e cada vez mais a clareza de que a gente tem um horizonte mais positivo do que o momento que a gente vive agora, a gente deve ter redução no risco percebido, com isso uma demanda maior ali por renda variável, e por aí vai o core ali da operação, o CERN da operação da XP, que deve ajudar nos resultados consideravelmente. A Pets vem entregando resultados consistentes, com grande parte das lojas ainda para maturação, que garante a contratação de um resultado muito positivo para frente. A gente tem ali sim a disponibilidade deles, não a certeza, mas a disponibilidade deles de brigar, se for o caso, se for a necessidade ali no preço, para manter cliente, para manter market share, o que mostra justamente a vontade de defender o mercado que eles têm, que eu não vejo como problemático, super comprado na ideia, e se sempre que tivermos possibilidade, com um preço mais baixo do que o preço mais barato pago, teremos aumento de posição. Açaí vem fazendo um trabalho muito forte de crescimento, investimento na operação, agora com o peso da alavancagem ainda assim gerando lucro, médio e longo prazo muito positivo, quando a gente puder consolidar esse crescimento todo, especialmente com um custo de carregamento da dívida mais reduzido. A Azul vem entregando resultados acima de 2019 operacionalmente, e o preço está ridiculamente abaixo daquele mesmo período, o que não faz qualquer sentido vagamente racional, então a operação claramente descontada, dá um espaço ali para crescimento do preço e ganho de capital considerável, eis o porquê estamos na operação. A Cogna fez um trabalho de reestruturação na operação, que foi muito bem processado, tanto é que mesmo nesse momento mais pressionado, ela tem conseguido reduzir a alavancagem consistentemente, gerando caixa após investimentos consistentemente, com melhoria nas operações uma a uma. exemplificada ali claramente pela Croton, que vinha de queda de faturamento, está com um crescimento de faturamento há 3, 4 trimestres, alguma coisa do gênero. CES Educacional, Cruzeiro do Sul Educacional, a operação vem entregando desde lá da IPO, resultado muito positivo, foi afetado no preço negativamente pela sensação que se tem com o setor, o que faz zero de sentido, então é basicamente no presente, é uma operação ridiculamente descontada, que deve, com alívio do pânico generalizado, deve atingir preços bem positivos, médio e longo prazo, que vão ser mais casados com aquela entrega de operacional. A antiga Multilaser, desde o quarto trimestre, quarto trimestre com uma fundada considerável no resultado, primeiro trimestre desse ano, a continuidade daquela fundada, e agora a gente vê justamente a capacidade que eles têm de virar aquele jogo, e de fato resolverem as questões operacionais dentro da empresa, podendo justamente voltar a operar em níveis casados com o que a gente tinha historicamente. Bem positivo, não vejo motivo para a precificação nesse nível, agora com possibilidade de aumento de posição, caso o preço dê um desconto, sempre levando em conta custo de oportunidade, nesse momento eu foco muito na questão do follow on da via, que suga um capital, mas a partir de momentos que a gente tem maior tranquilidade de não ter tanta demanda de caixa para algumas específicas operações, a gente deve ter aumento de posição aqui na Multilaser. Lojas Renner, uma operação muito casada com a ideia da Guararapes, a parte financeira que é menos representativa, um pouco pior, mas a parte de varejo de moda alinhado com 2019, o preço ridiculamente abaixo do pior período da pandemia, o que faz zero de sentido. A Zemp, um olhar um pouco maior que a gente tem agora para a alavancagem, mas a operação rodando bem, com melhoria operacional consistentemente, a gente vê algum nível de depuração de loja, que é bem positivo, melhora a eficiência da operação, e a gente olha o espaço para crescimento, especialmente do Popeyes, e vê um horizonte bem positivo, num cenário de terra arrasada, onde grande parte das competidoras de menor porte não conseguiram aguentar, de modo que abre um espaço para a gente, num setor que deve cada vez mais ter uma demanda, uma vez que é o Value for Money, ir comer no Burger King, e esse tipo de coisa, acaba sendo um custo-benefício bem interessante, poder visitar um shopping, passar com a família e por aí vai, para grande parte da população brasileira. E isso aí acaba abrindo espaço para a gente de ganho bem positivo, especialmente com redução paulatiana dos juros. A Alpa Gatas, a dona da Havaianas, a Alpa 4, com uma operação, também passando por um processo de reestruturação, de reorganização ali, fazendo de forma que até agora vem muito alinhada, tendo resultados positivos já, ainda não operando nos níveis que operavam anteriormente, mas eu não vejo um horizonte onde ela não consiga fazer isso. Estamos ali aguardando o IPO, o CEO oficial que fique dentro da operação, a gente está agora com o CEO temporário que já vem implementando as medidas, a gente deve ter um médio e longo prazo de retorno a molde operacional anteriormente, com melhoria, agora operando muito mais com base, de fato, em estatística, em modelagem, não só no feeling, com relação a modelo, com relação a novos lançamentos, e por aí vai que eu vejo como muito positivo. A Mobley teve todo aí um boburinho de vai fundir, não vai fundir com a TalkStock, subida, estouro de preço quando ia fundir, queda de preço quando não ia fundir, eu acho que esse não é o cerne da operação, o cerne da operação é que ela vem melhorando operacionalmente, consistentemente, a gente vê isso entregue nas margens de contribuição, uma trimestre, trimestre, no controle da queima de caixa, na melhoria da malha logística, na integração com o FIG, que vem melhorando a capacidade da operação, então não vejo zero preocupado aqui, o preço extremamente deprimido, assim que a gente tiver uma melhoria no cenário econômico brasileiro, que vem aí com redução da pressão de política monetária restritiva, melhoria no fiscal, e por aí vai a gente deve ter cada vez mais uma melhoria aqui na demanda por móveis e por aí vai, e com isso a operação está engatilhada para pegar isso de forma muito produtiva. Mega, ômega energia com muito espaço, com consolidação dos investimentos feitos, agora fechando os dois últimos, o Good Night One e o Assuruá 5, e agora com queda de juros, a possibilidade de começar a vislumbrar novos desenvolvimentos, ainda ali deve ser afetada nesse período agora, de aproximadamente um ano, pelo El Ninho, que acaba sendo positivo para a geração da operação, está bem focada ali em eólica. O Grid, também com trabalho de foco nas partes mais rentáveis da operação, tem feito consistentemente, a gente tem ali um processo não linear, então tem trimestres mais positivos, trimestres menos positivos, a gente deve ver o que é uma velocidade de cruzeiro lá para o final do ano, quarto trimestre de 2023, e primeiro trimestre de 2024, aguardo ansiosamente, mas zero preocupado, especialmente com um desconto ridiculamente absurdo no preço. A Melne, que é operação de menor porte de consulso civil, mais focada a alta renda, na região de Porto Alegre, região metropolitana, então um pedaço ali, um nicho de mercado, que é difícil pegar com qualquer outra operação, dado que ela é a específica daquele setor, acaba dando aí uma capacidade de diversificar geograficamente no Brasil, a operação, como é de menor porte, entrega trimestres mais positivos, trimestres menos positivos, o melhor é ver os últimos 12 meses, eles vêm ali com um processo desde o IPO de substituição da forma de operar por permuta para pagando com cash, o que vai, cash dinheiro, o que vai ajudar nas margens brutas dos períodos futuros, está no aumento dessa margem bruta. Ainda queimando o estoque, ela tem um estoque pronto ali bem grande, mas isso daí, erro de cálculo lá atrás, e aí a gente começa a ver cada vez mais eles conseguindo consertar isso palotinamente, que deve refletir agressivamente na melhoria operacional consistentemente à medida que o tempo vai passando. Está aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre deixando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos amanhã na abertura de mercado e de noite, das 8 às 10 da noite, na live de segunda onde eu tiro dúvida de vocês, só chegar lá e perguntar no chat que eu tiro tudo que eu conseguir, pelo menos. Valeu galera, beijão!